Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou hoje ao vivo do programa Por Dentro do Governo, aqui na TV NBR. Kassab falou sobre o programa Internet para Todos, que irá democratizar o acesso à rede mundial de computadores e levar a internet aos locais mais remotos do país. Esse programa teve um custo de 3 bilhões de reais, não terá custo adicional nenhum, houve uma licitação, a Telebrás junto com essa empresa fará a implantação e eu só não quero que as pessoas confundam. O programa já está pago, será implantado rapidamente, até porque o satélite tem uma vida útil e a cada dia que você perde a utilização dessa capacidade, é um dia que você perde de receitas com esses usuários, é o dia que você perde de melhor qualidade de vida para os brasileiros que vão desfrutar dessa conectividade nas suas regiões. Então, tranquilizo a todos, é um programa que veio para ficar, é um programa que vai mudar a vida das pessoas e, em simples, vai mudar a vida de 53 milhões de brasileiros. E vamos voltar ao Palácio do Planalto para conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Gabriela, é com você. Olá, Carla. Olha, agora pela manhã o presidente Michel Temer se reúne aqui no Palácio do Planalto com o governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, e com parlamentares da bancada do MDB na Câmara dos Deputados. À tarde, o presidente Michel Temer vai para São Paulo, onde participa da abertura de uma cerimônia da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado. Ainda em São Paulo, Temer participa também da assinatura de um acordo entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Siemens. O objetivo do acordo é facilitar que a empresa alemã faça novos investimentos no país. A empresa planeja ampliar seus investimentos em 1 bilhão de euros nos próximos cinco anos em iniciativas relacionadas à eletrificação, automação e digitalização. A agência Apex vai apoiar a criação de fóruns de discussão e comitês que visem o desenvolvimento econômico e o aumento da competitividade das indústrias brasileiras. A Apex Brasil vai ainda dar suporte na realização de estudos conjuntos com órgãos públicos de todas as esferas para identificar melhorias para a modernização na infraestrutura brasileira. De acordo com os cálculos da Siemens, a iniciativa pode atrair mais de 50 bilhões de euros em recursos financeiros para o Brasil. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada, Gabriela, pela sua participação. Proteção ao meio ambiente por meio da conscientização e punição de quem comete crime ambiental. Nesta segunda-feira foi assinado o primeiro chamamento público que vai permitir a conversão dos valores de multas ambientais em investimentos na recuperação de nascentes dos rios São Francisco e Parnaíba. A expectativa é investir mais de 2 bilhões de reais nos próximos anos em recuperação ambiental nessas bacias. É o primeiro chamamento público para que organizações sem fins lucrativos inscrevam projetos de recuperação ambiental nas bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, que vão ser financiados com recursos que têm origem na conversão de multas aplicadas pelo Ibama. Pela primeira vez, o dinheiro do meio ambiente, que não vai nem entrar no governo, ele vai ser investido em recuperação de áreas ambientais. Vão ser selecionados projetos para serem desenvolvidos numa área de 195 municípios na região da Bacia do São Francisco e de 213 cidades na região do Parnaíba. Os recursos devem ser aplicados em recuperação de áreas de preservação permanente, de vegetação nativa, proteção de nascentes, ações de adaptação às mudanças climáticas e convivência com o semiárido. Segundo a presidente do Ibama, mesmo com a conversão da multa, o infrator também tem obrigação de reparar o dano causado. Você tem que converter e reparar todo o dano. Então, o decreto que foi assinado, nós consideramos bem mais rígido do ponto de vista ambiental do que a situação anterior. Esse é o primeiro chamamento, depois da assinatura, em outubro do ano passado, de decreto presidencial que disciplinou a medida. Os autuados que manifestarem interesse em aderir à iniciativa podem receber descontos de até 60% nos valores das multas aplicadas. Segundo o Ibama, o potencial é de aplicação de mais de R$ 2,5 bilhões em multas a serem convertidas. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou os avanços alcançados na área ambiental. Recebíamos cumprimentos efusivos pela reserva de alcatrazes, que foi uma coisa do nosso governo. A ampliação aqui do centro-oeste, Chapada dos Veadeiros, a reserva biológica no Rio de Janeiro, 400 vezes aumentada. E agora estamos vendo a questão da preservação do oceano, das águas marinhas. Então, além do que, o desmatamento caiu enormemente, 16%. E olha, a Petrobras foi uma das empresas que já sinalizou o interesse em aderir à iniciativa com potencial de converter R$ 900 milhões em multas para ações de recuperação ambiental. O que pode representar investimentos de cerca de R$ 300 milhões nessas áreas. Só na bacia do Parnaíba, a estimativa é que pelo menos 5 mil famílias sejam atendidas com ações socioambientais. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, Roberto Azevedo, se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, em Brasília, entre os assuntos do encontro, o acordo Mercosul-União Europeia e a decisão dos Estados Unidos de sobretaxar as importações de aço e alumínio. Foi uma conversa em que nós exploramos várias alternativas, mas eu percebi que o governo brasileiro está perfeitamente atento a todos esses desdobramentos. Está aberto para um diálogo, para uma tentativa de entendimentos com os norte-americanos. está falando com outros países que são afetados também, para ver que tipo de comportamento os outros também estarão adotando. E reservando, evidentemente, todos os seus direitos e estudando todas as alternativas possíveis para o caso de o entendimento não ser satisfatório. A Polícia Federal realiza nesta terça-feira, no Paraná, a Operação 14BIS. Nela são investigadas ações de gestores e empresas que teriam fraudado licitações e contratos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Há indícios de irregularidades de cerca de 5 milhões e 700 mil reais. A Polícia Federal cumpre 20 mandados de prisão temporária e 26 mandados de busca e apreensão, além de sequestro e indisponibilidade de bens. A operação é um trabalho conjunto com o Ministério Público, a Controladoria Geral da União e a Receita Federal. A ação ocorre nas cidades de Uraí, Cornélio Procópio, Nova América da Colina e Maringá, todas no Paraná. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho